ele começa com a pergunta dele, Mestre, você poderia comentar sua visão sobre a proposta de criação de uma moeda única que está se cogitando pelo atual governo? Então, não é uma moeda única, é uma moeda comum. De qualquer forma, para não ficar nessa discussão de moeda única ou não moeda única, dá para comentar a coisa como um todo para deixar bem claro isso. Primeiramente, se fosse a ideia de moeda única, criação de um euro do Mercosul, seria completamente inviável. Não sei quem acompanha as discussões orçamentárias de financiamento, de tomada de empréstimo, de aumento de dívida dentro da União Europeia, mas a coisa não é trivial. Por quê? Quando eu tenho uma moeda única entre os países, política monetária tem que ser única e política fiscal tem que ser coordenada. ou aquela moeda vai para o espaço. É só você parar para imaginar se o estado de São Paulo, por exemplo, pudesse começar a fazer gasto indiscriminado, o que ia acontecer com o real. Você tem vários estados, todos eles andam a mesma moeda, que é basicamente a mesma coisa que vários países, todos eles andam a mesma moeda. Imagina que um estado começa a gastar a torta direita, pouco se preocupando com como vai lidar os outros estados. A moeda, como um todo, vai oscilar, não interessa se... Ah, mas foi o estado X que gastou. Então, assim, a ideia de que você consegue fazer uma moeda única com países que estão... Peru passando por uma... Vamos chamar de protesto, mas basicamente uma mini guerra civil. a Argentina com a inflação beirando os três dígitos. A última medição, se não me engano, foi 95%. Então, assim, qual é a chance de você jogar vários países passando... O Chile com um problema lá para votar a Constituição. O Brasil também não é o mais... É um dos mais sólidos. Mas, assim, o comparativo é ridículo. Então, assim, a base de comparação é ridículo. Então, assim, a chance de você conseguir bem-sucedidamente fazer sem qualquer estabilidade a junção e a união numa moeda só o Mercosuro ou qualquer coisa do gênero não existe. É inviável. Vale lembrar que o processo de criação do euro levou 35 anos. E com participação e organização de países países que são efetivamente organizados no que tange, tirando alguns casos ali de Grécia e por aí vai. Mas, assim, países que são efetivamente... Tem uma organização, tem uma capacidade de manutenção de um direcionamento e por aí vai. A Merkel ficou no governo trocentos anos na Alemanha e por aí vai. Aqui no Brasil, o governo muda de humor agressivamente a cada mudança de presidente. Então, assim, a viabilidade, o realismo de pensar e imaginar que existe qualquer chance de criação de uma moeda única no Mercosul é simplesmente ridículo, risível, uma piada. A ideia de formação de um bloco econômico seria algo a se pensar, com certeza, mas não desse jeito nas coxas que a galera faz aqui. Então, assim, viabilidade de uma moeda única é zero. Então, independente de Haddad falar não é isso que eu estou fazendo ou o Lula falar é isso que eu estou fazendo, mas a viabilidade é zero. Pode falar o diabo que quiser, a viabilidade de uma moeda única é zero. O que se fala ali é de uma moeda comum, que aí não é que a viabilidade é zero, é que o efeito final é zero. É uma ideia imbecil que tem zero de relevância. Ah, nós vamos criar o SUR que vai ser uma moeda específica para negociação entre Argentina e Brasil para não ter que dependa do dólar. Como se aquilo dali fosse evitar que tivesse oscilação entre as moedas real e peso argentino. Meu amigo, você pode botar o intermediário que você quiser ali. Se você não deixar o negócio flutuar, você está tentando controlar preço. À medida que você faz isso, você vai ter problema porque isso não funciona. se você quiser botar o SUR que é o que eles querem inventar ou se você quiser botar o dólar, o ien, o yuan, o diabo que você quiser. Você pode botar como intermediário qualquer moeda. Você pode criar a moeda da sua cabeça, pode botar o bitcoin como sugeriram já claramente ao sugerir. Você pode botar o bitcoin, você pode botar o diabo. O ponto é que à medida que as moedas se afastam, a relação de troca do real para o SUR e do SUR para o peso argentino vai refletir isso. Então, aquilo dali é pura e simplesmente gargantinha, papo furado para poder fazer algum movimento contra o domínio imperialista americano e blá, blá, blá. Essa é o zero de relevância. Resumindo, tem duas coisas colocadas aí na mesa que a galera está em dúvida. A moeda comum que foi proposto, efetivamente, proposto, viajado ali, efetivamente, e a moeda única que é a questão de ter um euro da América do Sul. O euro da América do Sul não existe qualquer chance de acontecer. 35 anos foi o tempo que levou para implementar o euro, efetivamente. não tem organização nenhuma, consistência nenhuma, estabilidade nenhuma em nenhum... Ok, maravilha. Então, basicamente aqui, só para resumir, dado que cortou, obrigado, Paulão. Dado que cortou, assim, para resumir, duas basicamente oportunidades ali, que é o que está comentado, que é o que está no Zeitgeist. Não quer dizer que é o que vai acontecer, mas é o que está no Zeitgeist. Moeda única e moeda comum. Moeda única é um euro da América do Sul. Moeda comum, uma outra moeda para funcionar, obrigado, Érico, uma outra moeda para funcionar de intermediário. A primeira chance de moeda única, zero de viabilidade. 35 anos foi o tempo que levou para o euro ser implementado. A gente não tem estabilidade política, nenhum dos países daqui tem qualquer capacidade de estabilidade política ou de coordenação por esse tipo de tempo, para nada. O Mercosul mal roda. Então, assim, nenhuma viabilidade de fazer uma moeda única. O outro caso de fazer uma moeda comum, vocês podem criar 10, 15, 30 moedas comuns. Vai afetar zero a situação como um todo. Para não dizer zero, para depois dizer ah, mudou, ponto, 3% a moeda de troca do negócio. Para não dizer zero, vai afetar ridiculamente, infimamente, marginalmente a coisa como um todo. Porque eu posso botar como intermediário cookies, eu posso botar como intermediário marshmallow. Ah, eu vou converter, dada a desconfiança do peso argentino, eu vou converter de peso argentino para marshmallow e aí de marshmallow para real. Tanto faz. A relação de troca se mantém igual. E se você tentar meter a mão na relação de troca, você está fixando o preço. E isto funciona zero. o Paulão deu a opinião que é a opção aqui de tulipa. Troca de peso argentino para tulipa, tulipa para real. A menos que você controle preço, o que vai ser ridiculamente uma péssima ideia, porque vai mostrar o nível de fracasso de pensamento econômico que eles têm e vai ter efeito zero no final, você não consegue fazer nada com isso. Você vai substituir o do outro, você vai fazer uma chamada contra o imperialismo americano, mas é isso que você vai fazer. Vai mudar zero, vai ser um fracasso total, vai gastar tempo com algo que definitivamente não é o problema do país. Do país, do estado, de nada. A ideia é ridícula. Não é à toa que o dólar, geralmente, é a moeda que é usada para fazer esse translado. A segurança, a estabilidade da moeda e por aí vai, tudo isso leva aquilo ali a ser esse bica, esse expoente de capacidade de estabilidade do valor. Então, assim, a ideia é simplesmente ridícula e zero, uma delas é inviável, a outra delas é completamente ineficaz, ineficiente, faz zero diferença. Então, assim, zero preocupado com a história como um todo. Espero ter sido claro, Carlão, espero que a travada que deu aqui não tenha atrapalhado. tá?